E aí pessoal, boa tarde. Mais um aqui, desde 8h30 na rodoviária de Santa Maria. É, Novo Horizonte, de novo em outra polêmica, envolvendo a empresa, dessa vez com o Ministério Público da Bahia. Depois da treta com a NTT, agora é a vez do Ministério Público mover a recomendação, melhor dizendo. Tá? Quer saber essa informação? Simbora na informação. Salve, salve galera! Tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo e tudo certo com vocês? Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, aonde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo rodoviário. Bom, que os dias da Novo Horizonte já foram melhores, todo mundo tá careca de saber. Bom, como vocês viram aí no início do vídeo, né, dois problemas é só essa semana. Isso aí foi segunda e terça-feira. Passageiros que iriam viajar da Bahia para a Goiânia e outros que acabou quebrando no meio da estrada. Bom, informações do site Lapa, 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 Capital, tá? Esqueço direto o nome aí da questão. Mas, eu tava navegando na internet e acabei me deparando com uma informação, segundo o portal postou, e eu fui conferir. É lógico que eu fui conferir. Dá uma olhada aí. Segundo vocês estão vendo na página do Ministério Público da Bahia. O Ministério Público recomenda a Aviação Novo Horizonte que regularize o serviço do transporte em Bom Jesus da Lapa. O Estadual recomendou a Aviação Novo Horizonte à Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da Bahia, conhecida como Agerba, que adotem uma série de medidas para regularizar e qualificar a prestação do serviço do transporte na comarca de Bom Jesus da Lapa. Segundo o Prometor de Justiça, José Franz Klin Andrade de Sousa, falhas graves e reiteradas estão sendo constatadas no serviço ofertado pela empresa, que não tem passado pela efetiva fiscalização da Agerba, a quem compete impor as multas e penalidades cabíveis. O promotor de justiça recomendou à Aviação Novo Horizonte que, próximos 90 dias, realize vistorias em todos os veículos da frota que opera em Bom Jesus da Lapa, retirando imediatamente de circulação os veículos impróprios ao serviço. Além disso, que apresente cronograma da modernização na frota, de modo que todos os veículos sejam acessíveis conforme dispõe o Estatuto das Pessoas com Deficiência, já nos próximos 15 dias. A empresa deverá disponibilizar em seu site eletrônico, que não existe na Bahia, né? Só no Mato Grosso, né? Canal de comunicação por e-mail ou WhatsApp, para que os consumidores lesados possam pleitear ressarcimento de danos, como valores e título de alimentação desembolsada em decorrência da interrupção do serviço. O promotor de justiça explica que notícias reiteradas informam sobre falhas do serviço prestado pela aviação, como interrupção do itinerário, muitas vezes em locais, ermos, ausência de combustível, falta de manutenção, atraso na chegada e saída, e inclusive relatam ocorrência de incêndio em veículo. Dentre as recomendações ao diretor da Agerba, constam a instauração do procedimento administrativo ou sindicância para que ocorra a aplicação, se for o caso das sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor, sob pena de omissão dolosa. Nos próximos 90 dias, a agência deverá providenciar fiscal para atuar na rodoviária de Bom Jesus da Lapa, verificando se os veículos que operam na comarca atendem normas técnicas e aos padrões normativos ainda segundo o promotor de justiça. Notícias informam que as falhas reiteradas no serviço ocorrem desde meados de 2022. Bom Jesus da Lapa registra ele estaria recebendo veículos com qualidade inferior a outras regiões do estado, incluindo ônibus sem acessibilidade, com bancos quebrados, falta de cinto de segurança e conforto. Para o promotor, as falhas são consideradas graves e comprometem a segurança dos passageiros. Bom galera, como vocês viram no início do vídeo, eu mostrei uma situação envolvendo passageiros da região de Bom Jesus da Lapa. Bom, confere dois vídeos aí, que é o atraso para sair da cidade, pela Goiânia, e um ônibus acabou quebrando enquanto fazia o percurso. É galera, a situação aí do Novo Horizonte parece que não está nada bem. Simbora no vídeo aí. Olha só, chegamos aqui, oito e meia de Goiânia, oito e meia da manhã. Estamos aqui até agora. Esperando a boa vontade deles não darem o ônibus para cá, no Novo Horizonte. Essa moça aqui que está encostada nas bolsas perguntou, cadê o ônibus? Simplesmente falaram que estava na garagem, consertando. Vamos fazer duas horas que a gente está aqui esperando. Duas horas. Aqui pessoal, boa tarde. Mais um aqui, olha. Desde oito e meia na rodovia de Santa Maria, agora estamos aqui, olha. Só sobrevivente. Quebrou mais uma vez. O entrocamento da graveira 2 aqui. Mais um dia, né? Normal. A situação tensa, complicada e difícil, né? Mas aí, qual a opinião de vocês que eu quero saber? Lembrando, essas ocorrências aconteceram entre terça, segunda e terça-feira, tá? Olha, é complicado. Vou indo nessa. Se eu tiver mais vídeos aí, tamo junto, galera. Eu fui.